Eu acho que dá pra mandar estrela, Theo, aí, não dá, não? Tá ativado aí, Oswang? Salve, galera! Enganou, Boa! Ei, Rodrigo! Boa, Bugueira! Salve, Rafael! Beijo! Vamos tá aqui? Acheie! Ixi! Ei, tá! Eita! Ah, Tchau! Tchau! Kaaio, sejam todos bem-vindos, amigos! É, eu coloquei candor, só todo mundo tava pedindo, mano! Coloquei... Um, dois, dois! Hum, um, dois, 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 um! E aí, não estou jogando online, gente. Boa! Não esqueçam de curtir aí, tá, gente? Boa noite, gente! Boa noite, gente! Sejam bem-vindos, amigos! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tingu Ele se liga Ele se liga Boa xingo Adriando E aí tudo bem? Eu também queria ver o Suzoki, saber jogar de Neymar, eles não me ajudam muito E aí Eder Ribeiro, muito obrigado mano Será que vai sair um combos de xingo? C'est니am! C'estitando! Olha, saiu! Oh, tá ouvindo Amada? Muito obrigado pelas estrelas, Manolo. E ele tá errando o combo, Mano. Cês perceberam que o CMRZ do Xingo tem dois hits, Mano. É muito forte o bagulho. Bora, Kazumi! Melhor CMRZ do jogo, amigo. Bora, Kazumi! Olha CMRZ dela, galera. Na moralzinha mesmo. Ela tem o gancho também. Esse gancho, olha. Vou de bom canal, alguém me ajuda. Por quê, Mano? Faz... Nossa, tá doido? Como assim? E aí, Oliver? E aí, Oliver? E aí, Oliver? Errou! Ah, Mano, sem foda-a! Ô, ô, Leandro, Cardoso, por favor, Mano. Aí é... Aí é osso. Boa! Boa! Boa Boa Que cagada, mano Como assim, mano Tipo, é um especial de agarrão, só que se não pegar Ela solta essa bolinha aí Esse cenário Ele existia Na vida real Ué, ele tô fritando Boa Errou na bike? E aí 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 Nossa, eu xingo o Mita mesmo E aí E aí Será que você é aquele kombon agora? Xinga o Kiko Ah, que safado, mano E aí, Josi Morreu Nossa Você é louco O Xinga é muito sugão, velho Barcura Parofeiro, mano Ô, louco Trunco pra você, meu irmão O cara deu péril no gelinho, mano Ah, não Aí você pode ganhar o bagulho Nem quero ganhar mais Ah, e é isso? O cara deu péril no gelo e tá com cheiro aqui em mim, mano Não quero ganhar Não quero ganhar E o Varoth também Paran-tan Hum, hum, hum Condero O que é isso? O que é isso? Achei que feio, moleque Só na bolada azul, moleque Até louco Até louco E aí, Carlin Matias Ah, tirou Essa mulher é forte pra caramba Olha 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 quantos hits vai dar, ó 100 hits Sim, Jefferson Salve, mano Tem o John aqui Mas não manjo nada com ele É difícil pra caramba Galera Se é a primeira vez de vocês assistindo a live Se é a primeira vez aqui Se vocês não me caís Meu nome é Daniel E digita a exclamação notify E aí vocês sem perder nenhuma live, tá? Não, não, não Exclamação notify E aí vocês recebem a notificação E aí vocês colam E aí vocês colam E aí 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 Devoar esse coffee, gente Ó Boa Ah Ah Oh 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 Calma Calma Muito obrigado Gente Eu sou um desastre, tá? Sério Eu saí trombando Saí trupecando em tudo, mano O importante é que nós sabemos combar, né? Então O resto Nós acerta Eu tô de Fox A tabaqueira do The King of Fighters Tá É que esse coffee não tá saindo aqui Devo estar errando tempo Eu acho também O bugueira Concordo com você, mano Cadê o Takuma? Não curto muito o Takuma, não Mas Mas ele é bom Ele aí, ó Totalmente Carofeiro Boa noite Júlio Muito obrigado Por estarem acompanhando aí Filho do Do Santelmo Ó Que eu dois Sozinho, moleque Vambora Que eu dois Primeira vez que ela ainda aparece Hoje Ai, que safado, mano Boa Boa noite Eu vou Eu vou Pegar o Ball Olha isso, combo Mano Um pulo nas costas e morreu Eu sou player Eu sou player 2 Agora Tá Eu jogo Street Fighter Também O 4 E o 5 Eu sei Os outros Não Me curto muito Sim, Silvano Tá mal vivo Moleque doido Ah Ai O que é isso? Valeu, mano! E é isso, povo. Espero que vocês tenham curtido o Jogachina de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar aí o seu comentário, tá? Ah, não esqueça de seguir a page no Facebook, hein? Pra não perder nenhuma live. Me siga nas redes sociais também, o link está aí na descrição. E é isso, meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!